A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que se lembrasse? E assim é como se lembrasse? O que é que isso? Para o que ele se lembrasse? O que é que ele se lembrasse? Ele olhou para o que? Ele olha para o sujúnio para a trair. A girafe... A girafe... A girafe é ver se as linhas não estão aqui. Ele está tentando encontrar o futeco. A girafeira. A girafeira. A girafeira. A girafeira. Elefant está caindo perto... A girafeira. Elefant está caindo... A girafeira. Elefant está glicando o chicken... Ops, agora o chico está jogando a água de água e elefante. Aqui está o lion. O lion está jogando. Eu pergunto o som o lion está jogando. Agora o chico está jogando a árbol. Fruitos estão caindo do ar da árbol. O cacho está jogando agora. Você vai primeiro. Você vai primeiro. Uma xa conforme é fixes. E-ha! Eu vou entrar! Veja que meu! Tilhã, oi! Vou prendender a cor Cor 보세요.